Se você tá recebendo essas mensagens aqui do Roblox, dizendo que ele tá offline ou que ele caiu ou que a página não existe mais, relaxa que eu vou explicar tudo nesse vídeo aqui, beleza? Então, sem muita enrolação, já deixa o seu like aí e se inscreve no canal, beleza? Bom, o que aconteceu, galera, é que o Roblox teve uma caída aí repentina agora e muita gente tá me perguntando se o Roblox tá offline, se o Roblox foi hackeado, o que aconteceu, o que vai acontecer, se todo mundo vai ser hackeado. Relaxa, tá? O que aconteceu, galera, foi que o Roblox teve alguns problemas aí no servidor e a equipe do Roblox já está ciente de tudo isso, beleza? O que aconteceu, a gente tava jogando Roblox aqui com o pessoal e tudo mais e a gente tava jogando super de boa e o Roblox do nada caiu. Provavelmente deve ter acontecido isso com você aí também e você deve estar se perguntando se o Roblox tá sendo hackeado, se ele caiu, se tá tendo ataque, relaxa que não tá acontecendo nada disso. O RTC já postou aqui dizendo o que mais ou menos que tá acontecendo, que vários usuários estão mandando mensagem pra eles falando sobre os erros de 400 aqui, que é um bad request, né? Basicamente o que tá acontecendo aqui é que os servidores do Roblox não estão correspondendo aí. Provavelmente deve ter tido alguma falha no servidor deles com o que fizesse que o servidor aí caísse, ok? Se a gente entrar aqui no Roblox Status, esse daqui é um servidor muito bom, um serviço muito bom do Roblox, que eu aconselho até vocês usarem aí quando vocês forem jogar, testar pra ver se o Roblox tá funcionando ou não. Entra aqui ó, é status.roblox.com, beleza? É esse servidorzinho aqui ó, esse sitezinho aqui ó, nesse site aqui vocês vão conseguir ver aí se o Roblox tá online ou não, beleza? Se tiver amarelo quer dizer que tá dando alguma coisa ruim aí, se tiver verde quer dizer que tá ok e se tiver vermelho quer dizer que deu ruim alguma coisa no Roblox lá, tá pegando um fogo e eles tão tentando apagar, beleza? Mas o que agora a gente tá vendo aqui é que tá laranja aqui né, amarelo, então provavelmente deve tá tendo algum problema lá né, aqui ó, tá dizendo que eles já estão investigando o que tá acontecendo. E também tem um outro site aqui que eu vou dar a dica aqui pra vocês, é esse Down Detector aqui, beleza? É um site que ele vê coisas que caíram, serviços que caíram, então se você entrar lá e pesquisar por Roblox, vocês vão ver aqui que hoje não teve quase nenhum report de que o Roblox tava offline. Na hora que chegou aqui no horário mais próximo aqui do horário que a gente tá agora, olha o tanto que subiu essas reclamações. Ou seja, então quer dizer que aqui teve 33 mil reports de que o Roblox tava offline, ou seja, muita gente reportando, quer dizer sim que tá dando algum problema. Então se você tá tendo problema às vezes no seu computador e você quer ver se é do Roblox ou se é do seu próprio computador, eu aconselho você a entrar nesses dois sites, tá? O status Roblox pra ver se realmente tá tendo algum problema no Roblox aí e nesse Down Detector aqui pra vocês verem se tem mais gente com o mesmo problema que o seu, beleza? Se mais gente tiverem problema com o seu, então não é problema seu, do seu computador, é problema do Roblox, beleza? E aqui no DevForum, onde o RTC já postou aqui falando que a galera da staff do Roblox, né, já está ciente, ó, a gente pode ver aqui que o Rocksmith aqui, ó, ele é da equipe do Roblox. E ele comentou, nossas equipes foram alertadas sobre um problema de plataforma anteriormente e estão investigando. Obrigado pelo relatório, ok? Então tem muita gente aí dizendo, a gente tava até em live, agora há pouco tive que fechar porque o Roblox caiu, tinha muita gente dizendo que o Roblox tava tendo ataque, estava sendo hackeado, era ataque de DDoS, mas na verdade não é, tá? A única coisa que aconteceu é que realmente deve ter tido algum problema lá no servidor deles e eles estão tentando resolver, tá? Algumas pessoas já falaram que já voltou aí, já estão conseguindo logar tudo de boa e jogar normal, mas algumas ainda estão com problema de logar. Então se você estiver tendo problema, relaxa, espera um pouco, dá uma meia hora, vai tomar uma água aí, se hidratar, que daqui a pouco o Roblox tá de volta, tá? Fica tranquilo que não é nenhum ataque. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi mais pra informar vocês mesmo. Aqui do lado tá aparecendo mais dois vídeos de Roblox, vai lá e assiste que eles estão bem legais, beleza? É isso galera, muito obrigado, um beijo e tchau. Falou!